Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana e moça, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana e moça, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana e moça, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana e moça, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, oh, mana e moça, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Oh, mana, deixa eu ir, você é tanto caipó. Olê, 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 olê Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, rendeira Quem não respondeu o coro, a roda não vai entrar Quem não respondeu o coro, a roda não vai entrar Quem tá tocando instrumento, tem a obrigação de cantar Olê mulher rende, olê mulher renda O Caí que tá jogando, tá botando pra serra Olê mulher rende, olê mulher renda Olê mulher renda, olê mulher renda Vou responder, bate palma, agora rodada em lá Olê, mulher, rende, olê, mulher, renda Olê, mulher, renda Lê, mulher, rende, olê, mulher, renda Olê, mulher, rende, olê, mulher, renda O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó Que mora na ilha de Camaracá Essa ciranda que me deu folhinha Que mora na ilha de Camaracá Essa viranda é quem me deu folia E mora na ilha de Tamaracá